A trombose venosa profunda é uma doença que acomete muitas pessoas. A grande questão é que mais de metade das pessoas que desenvolvem trombose não sabe que a tem. Você sabe o que é trombose? Você sabe como suspeitar que você pode estar evoluindo com trombose? Se diagnosticada, o que deve ser feito? Eu me chamo Rafael Alves, sou médico cirurgião vascular, e nesse vídeo vou te mostrar de forma prática e rápida como você reconhecer trombose e o que você deve fazer nessa situação. A primeira coisa é entender que a trombose nada mais é do que uma formação de coágulo dentro do vaso. E por conta dessa formação de coágulo, esse sangue fica retido e, por consequência, não consegue circular da forma adequada. A trombose é muito comum em pessoas em que pertence a determinado grupo, como pessoas que usam anticoncepcional, pessoas que têm história de trombose na família, gestantes, pessoas que estão em terapia de reposição hormonal, pessoas que fizeram alguma cirurgia e, por conta disso, ficaram acamadas, e pessoas que têm algum tipo de câncer. A trombose venosa profunda pode se desenvolver em qualquer parte do corpo, entretanto, ela é mais comum nos membros inferiores. Os pacientes que estão desenvolvendo trombose se queixam normalmente de inchaço nas pernas, que é o edema, dor e a sensação de empastamento, que é aquela sensação de que a perna está dura. Não comum, mas pode estar presente, é a sensação de que a perna está vermelha, que nessas situações se confunde muito com o quadro de alisipela. E daí a importância da avaliação médica. Os pacientes que estão suspeitando de trombose, a queixa que vai marcar e caracterizar o evento é que esses sinais e sintomas vão aparecer de forma súbita. O paciente estava bem e acordou, ou em um momento da fase do dia dele, ele passou a ficar com a perna inchada, com muita dor e a sensação de que a perna está dura. Quando os pacientes suspeitam que estão desenvolvendo trombose, eles devem procurar imediatamente o seu cirurgião vascular para que as medidas cabíveis sejam tomadas. E quais são essas medidas? A primeira medida é confirmar que esse paciente está com trombose através do dopler vascular. Este exame vai avaliar esse vaso e observar se existe algum trombo que está obstruindo a circulação naquele segmento. E os pacientes que têm trombose, o que devem fazer após a confirmação do diagnóstico? Vai ser iniciado imediatamente o uso de uma medicação chamada anticoagulante. E o tempo de tratamento vai ser estabelecido por alguns critérios que o seu médico cirurgião vascular vai estabelecer no momento de indiciado o tratamento. Se você acha que esse vídeo foi relevante para você e você acha que é importante compartilhar com alguma pessoa querida, eu peço que você compartilhe para que evitemos que complicações que a própria trombose pode levar, como a embolia pulmonar, que é uma situação em que quando esse trombo solta da região da perna e vai para o pulmão, possa se desenvolver. Quanto mais precoce o tratamento, ou seja, quanto mais rápido iniciado o tratamento da trombose, menores são as chances de complicações. Forte abraço e até o próximo vídeo.